Boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Digno de glória e adoração Levantemos nossas mãos Te louvamos, ó Senhor Digno de glória e adoração Levantemos nossas mãos Te louvamos, ó Senhor Grande és tu Teus milagres grandes são Não há outro como tu Não há outro como tu Grande és tu Teus milagres grandes são Não há outro como tu Não há outro como tu Senhor Deus Nós estamos aqui, Senhor Diante de Ti Diante da Tua presença Maravilhosa Nós estamos em Sua presença nessa hora, Senhor Estamos Estamos Felizes Contentes Contentes Vitoriosos Porque estamos Estamos vendo a hora Que estamos vivendo Nós estamos vendo que são os últimos momentos Da nossa estada neste lugar Estamos vendo que são os últimos sinais que estão se cumprindo Amém Estamos vendo que são as últimas pessoas que estão chegando Amém Para formar esse corpo do Senhor E sairmos dessa dimensão Amém Viemos aqui entregar a nossa adoração a Ti, Senhor Amém Viemos aqui falar com o Senhor e Te adorar Porque é para isso que viemos aqui Para adorar o Senhor Para exaltar o Seu nome Seu nome seja engrandecido no nosso meio Que o Seu nome seja proclamado como Deus da nossa salvação A nossa torre forte A nossa saída O nosso socorro bem presente Em tempo de angústia, Senhor O Senhor é bom E as Tuas misericórdias duram para sempre E elas são a causa de nós não sermos consumidos Queremos Te adorar, Senhor Porque nesse dia que o mundo comemora a Dia dos Pais É bom dizer que o Senhor é um bom Pai, Senhor O Senhor é eu, nosso Pai E, Senhor, nós queremos Te servir todos os dias, Deus Porque o Senhor nos deu o poder de sermos chamados filhos do Senhor Filhos de Deus O Senhor tem nos elevado ao nível mais alto nesta hora O Senhor tem nos dado força O Senhor tem nos tirado da morte e nos dado a vida E nós somos muito agradecidos por isso, Senhor Somos agradecidos, Senhor Porque nós estamos voando muito alto Muito alto Nós estamos em órbita E nós estamos bem perto do Senhor E nós não temos mais Nem nada aqui, Senhor Terrestre Estamos no celestial Estamos em lugares celestiais E nos lugares celestiais O que tem no lugar celestial A não ser amor Paz Consolação Gozo Alegria Certeza Convicção Saúde Tudo isso É, Senhor, quando entramos na Sua presença E pedimos, Senhor Que o Senhor aceite a nossa adoração Como o Senhor já tem aceitado E se faça presente em nosso meio Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém, Senhor Amém Aleluias Aleluias Vamos cantar, irmãos O hino 107 Vamos voar? Na era da águia nós nascemos Amém? Vamos voar Aleluia É os últimos dias Se eu aqui nessa terra Estava bom daquele jeito Ele estava me ouvindo Na era da águia Nós nascemos Aleluia É os 107 Aleluias Acho que ele está em ré, né Martinho? É A gente saiu ele com a igreja Passou várias vezes Na era da águia Nós nascemos Pela mensagem de um profeta águia Para manifestar a palavra Neste dia Recebemos asas para voar As alturas contemplar Onde outros pássaros não podem voar Viverei na atmosfera celeste Voar onde só as águias voam Vamos voar! Vamos voar tão alto Onde a palavra de Deus É uma realidade Plainá, Plainá Tão alto Tão alto Como águias no céu Abra as asas Vamos voar Vamos voar Tão alto Onde a palavra de Deus É uma realidade É uma realidade Vai dar Vai dar Tão alto Como águias no céu Abra as asas Vamos voar Onde só águias voam Fomos reunidos pelo ar e luz Uma mensagem que nos tirou Neste mundo de dúvidas Recebemos olhos para ver Os mistérios revelados Nossas vidas são profecias Onde só águias no céu Ver nossa posição Na palavra E voar onde só as águias voam Vamos voar Tão alto Onde a palavra de Deus É uma realidade É uma realidade Plainá Tão alto Tão alto Como águias no céu Abra as asas Vamos voar Vamos voar Vamos voar Tão alto Tão alto Onde a palavra de Deus É uma realidade Plainá Plainá Tão alto Como águias no céu Abra as asas Vamos voar Vamos voar Onde só águias voam Não vamos voar Não vamos voar Não fomos chamados Para ser terrestres Nem para raspejar Nem para raspejar Ou viver em alto Mas vivificados Mas vivificados E exaltados No tronco da montanha Posando 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 Na fenda Da rocha A juntar Do som De estar Vamos voar Vamos voar Tão alto Tão alto Tão alto Como águias no céu Abra as asas Vamos voar Vamos voar Vamos voar Tão alto Tão alto Onde a palavra de Deus É uma realidade Tão alto Tão alto Tão alto Como águias no céu Abra as asas Vamos voar Onde só águias voam Deus abençoe a todos Que estão conosco Pela internet Na era da águia Nós Nascemos Pela mensagem De um proberto Águia Para manifestar A palavra Neste dia Recebemos as as Para roubar As alturas Contemplar Onde outros Pássaros Onde a palavra É É uma realidade É uma realidade Abra as asas E duvidas E duvidas E de amor Recebemos olhos Parabéns Os mistérios Revelados Nossas vidas São profecias A De um proberto É nossa Força Estão De nada E voar Onde só A traga Amém. 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 Abra as asas. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom, muito bom. Muito bom cantar com a vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu imaginei todo mundo aqui. Eu nem vi que nós estávamos aqui. Dentro desse espaço. Pra mim a gente estava bem lá em cima. No sol mesmo. E a gente flutuando ali. Dando cambalhota no ar. Como as águias fazem. Eu não estava cantando aqui. Nós estávamos voando junto lá. Amém. É assim. Vamos voar tão alto. Onde a palavra de Deus é uma realidade. Nos faz muitíssimo feliz. A visita do jovem. Da jovem Leidiane. Neto da irmã Rosinete. Deus abençoe. Pode ficar de pé. A gente vê. Fica de pé. Ficar em pé. Deus abençoe. E nos agrada a visita do irmão André. Que não é mais visita. Ele agora é um irmão em Cristo. Que vai ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Filho. Da irmã. Dalila. Ele me procurou. O que eu estou falando aqui. É algo que foi autorizado por ele. Onde está ele? Ah, ele está ali atrás. Eu não estou vendo por causa da câmera. E ele me procurou. E ele fez. Foi uma decisão muito. Sofrida. Porque a esposa dele não aceita essa mensagem. E a gente vai estar orando por ela. Para que Deus possa mudar o coração dela. Aceitá-lo. E colocou ele na parede. E ele foi alcançado. Já tinha vindo aqui alguns cultos. Mas quando ele foi naquele salão. Algo tomou conta do coração dele. E ele falou assim que ficou muito feliz. Então esse encontro valeu. Porque uma alma vale mais que o mundo todo. Valeu. Valeu. Aplausos. 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 Ele havia procurado. Ele havia procurado. Falou, pastor, a coisa está difícil Minha esposa vai me deixar Se eu aceitar essa mensagem E eu Entrei em oração Porque eu falei, meu Deus Estou tão jovem E mal começou Já com uma luta dessa E eu procurei alguns pastores Anciãos De minha confiança Falei, rapaz, eu estou com um problema Com um irmão, assim A esposa ameaçou de deixá-lo O que ele disse? Falei, rapaz É uma arena Eu batizei dois jovens Aqui Que os pais são católicos E eles estão sendo colocados Há uma ameaça de colocar eles pra rua É uma arena E essa é a arena dele E ele tentou 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 E Está forte Na decisão de se participar E a esposa até falou pra ele Olha Eu vou com você em qualquer igreja Menos nessa Não, mas é lá que O coração Abriu pra que lugar Está aí Eu pedi pra ele autorização Não passaria isso Sem falar com ele Mediante autorização dele Não ia falar da vida dele assim Ele Porque nós vamos orar pela família dele A esposa dele saiu hoje de casa Levou uma criança de dez meses E ele está pagando um alto preço Eu falei E aí Eu falei Estou decidido Eu quero me batizar Em nome do Senhor Então Então nós Vamos orar Gostaria que o irmão Edson Corrêa Viesse aqui Fazer uma oração Junto com a igreja Amém É um irmão nosso De ser batizado Vamos orar junto E É uma tremenda de uma vitória Nós É uma Nós estamos muito perto Da saída Nossa Dessa terra Eu fui pra Descalvado Pode vir aqui Eu fui batizado Eu fui batizado Eu fui pra Descalvado E em Descalvado Uma mãe Uma mãe Uma jovem mãe Foi apresentar Uma criança Aquela mãe Chegou E ela E ela sentiu Uma atmosfera Diferente Não só apresentou A criança Como Decidiu se batizar Pelo nome do Senhor Jesus Nessa quinta-feira Eu tinha batizado Irmão Vitor Aí recebi Uma ligação De uma pessoa Que queria se batizar Também lá em São Roque A esposa Do irmão Jones E fui correndo lá Batizamos ela No entardecer E tivemos o culto A noite Quando cheguei em casa Mais uma irmã De São Roque Se decidiu Pra se batizar Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu falei Essa Eu vou batizar No sábado Eu já estava Essa eu batizo No sábado que vem Quando eu for Pra Descalvado Então vamos pra São Roque Batiza ela E de lá Eu vou parar Descalvado Chego aqui hoje Comandé Me procura no escritório E quer se batizar Em nome do Senhor Jesus Cristo É os últimos Que estão entrando Assim como os animais Que quando eu Tsunami e tudo Eles sentiram Uma inspiração De sair de lá Porque aquele local Ia cair Pela vida deles Os pássaros saíram Mudaram-se Assim as almas Eleitas de Deus Estão sentindo Puxando o coração De entrarem na família Logo Receberem o nome Do Senhor Jesus Cristo Porque a alma Está para acontecer Amém? Irmão André do que? Irmão André Barbosa Cury E a família Cury Deus abençoe Vamos orar então Irmãos Vamos nos colocar em pé Eu queria chamar o irmão André Aqui Vem aqui irmão Pra frente Nós vamos orar pelo irmão Pode subir aqui Vamos orar pelo irmão André Vamos orar então Senhor nosso Deus Nós sabemos Nós sabemos que o carretel Está terminando As coisas estão correndo muito rápido Porque o final está próximo Mas o final não poderia vir Sem nenhuma batalha É verdade Nós sabemos que essa batalha Está ocorrendo hoje Na vida de cada irmão Cada irmã É verdade O Senhor sabe muito bem Que seus filhos Têm que passar por provas É verdade Muito difíceis Muito Que trazem muito Às vezes tristeza No coração Mas elas servem Para nos elevar Mais próximos Na tua presença Senhor Oh Deus Se fôssemos soldados Sentados Não conseguiríamos Ganhar nenhuma batalha Mas precisamos levantar E pegar a espada O escudo Todo o armamento De Deus E seguir adiante Na batalha Para alcançarmos A vitória Senhor Oh Deus bendito Aqui está esse amado irmão Senhor Oh é difícil Para ele É um momento difícil Na vida dele Mas o Senhor Diz que aqueles Que o seguem São mais do que vencedores Senhor O diabo pode trazer Tropeço Pode trazer dificuldade Mas o Senhor Traz a vitória No final de tudo Senhor E nós cremos Oh Pai Que o Senhor Não vai fazer Esta família Se desfazer O diabo Não vai ter poder Nesta família Porque o Senhor É maior O Senhor Instituiu um casamento E o Senhor Zela por esse casamento Senhor Oh Deus Que o Senhor Possa manifestar Senhor No coração Desse irmão Com consolo Pleno da verdade Senhor E que ele possa Mover o coração De sua esposa De sua esposa Para compreender Que só o Senhor É Deus Que só o Senhor É o caminho A verdade É a vida E ela possa Se reconciliar Com seu marido Senhor Saltar Daquele momento Senhor Para tua palavra Agora Senhor Nós rogamos Que tu estejas Com ele Que o Senhor Dê para ele Força Coragem Senhor Porque um cristão Tem que ser corajoso Um cristão Tem que ir adiante Nas suas convicções Porque só a frente Da batalha É que estão Os vencedores Senhor Aqueles que ficam Atrás Eles não conseguem Ver a vitória Mas aqueles que estão Na frente Senhor Eles veem Enxergam Eles ardem Sobre a vitória De Jesus Cristo Oh Deus Nós sabemos Disso tudo Senhor E nós Aqui como uma igreja Um corpo Do Senhor Jesus Cristo Senhor Pedimos ao Senhor Que o Senhor Dê ânimo Para ele Senhor Que o Senhor Dê consolo Dê força Dê a visão Dê sabedoria Senhor Porque é nestas horas Que a sabedoria Dos céus É a mais importante Na vida de um homem Senhor Oh Deus Senhor Hoje ele com esse poder De sabedoria Pai Para poder conduzir A sua família Para o caminho Da verdade Senhor Oh Deus Que o poder Do teu Espírito Santo Senhor Possa revestir A vida desse irmão E que o Senhor Coloque os teus anjos Ao derredor dele Oh Pai Para que as setas Inflamadas Do maligno Senhor Não possa alcançá-lo Não possam feri-lo Não possam magoar A sua alma Mas possa fortalecê-lo Senhor Com o poder Do evangelho Na sua mão Oh Deus Oh Deus Como o irmão Antônio Também pediu Senhor Aquele jovem Chamado Smith Senhor Ele também Quer conhecer a verdade Ele também Quer conhecer o Senhor Jesus Cristo Mas o diabo Muitas vezes Tem prendido ele Senhor Tem enganado ele Nós colocamos ele Aqui neste altar Nesta noite Senhor Como uma alma Livre das gases Satanás Senhor Tira ele Desse engano Senhor Da força Da poder Senhor Para ele poder Avançar na tua palavra E conhecer a plenitude Do Senhor Jesus Cristo Na vida dele Oh Deus A tua igreja Está aqui Intercedendo Por ele Senhor Para que ele Também possa Receber vitória Na sua vida E poder Para vencer Todo maligno Engano De Satanás Senhor Que a tua palavra Seja a vitória Nos corações Dele Senhor Porque assim Deus deu alguma coisa Para um cristão Se firmar Senhor É em cima Da sua palavra A rocha eterna Das eras Senhor E nisso Nós pedimos Nesta noite Senhor Este poder Consolador Este poder De vitória Este poder De ânimo E de vitória Santa na mão De cada um deles Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Obrigado Amém 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 E que coisa maravilhosa. Pastor Marcelo, estamos em conexão com quatro pessoas. Peço oração da igreja para o Zenir, que está internado com a gripe H1N1. Deus abençoe o pastor e a igreja, quem está pedindo é o irmão Arlindo, lá de São Carlos. Deus abençoe, irmão. Nós estaremos orando por ele no final. A irmã Cida de Ferraz de Vasconcelos também está conectada. E a irmã Valéria Cury está conectada e pede oração. E eu creio que está muito feliz também com a decisão de ser um irmão, que agora é irmão duas vezes. É irmão de sangue e irmão em Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Isso aqui eu já anunciei. E você que está, é... Pela internet, no site, na página www.separorápido.com.br Muito nos alegra a sua audiência. Você pode estar comunicando e a gente estar anunciando a sua audiência aqui com todo o amor e toda a felicidade do mundo e nossos corações. Estamos muito felizes. Almas estão sendo, é... Chegando, né? Almas estão chegando. E por isso nós vamos adorar o Senhor, porque Ele merece ser adorado. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. E no... Civilização de fé. Civilização de fé. Aleluias. Civilização. É o 113. É o 113. É o 113. Eu que expора como águias. Io pace assinliciado emê. De toda palavra que sabe. În salve. O 114. E em fone com a gravidade. Eles trazem a eternidade em si, a eternidade em si. Eles podem me destrar, eles têm acesso ao seu lugar. Eles disseram que é minha estação, eles são valentes de judeão. Eles são... Sem realização de fé, com a nossa vida. Eles são valentes de judeu, com a nossa diversão. Eles disseram que é minha estação, eles têm acesso ao seu lugar. Eles disseram que é minha estação, eles têm acesso ao seu lugar. Eles disseram que é minha estação, eles têm acesso ao seu lugar. Eles disseram que é minha estação, eles têm acesso ao seu lugar. O nome deles viram o final do milão O nome criou sobre as mulheres O amor da glória Eles são filhos dos jubileus Precindados pra ter o dia do perigo Eles mandaram a criação Me deixaram a obra na escravidão Por que pensar? Sim 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 Música 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 Amém. 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 Alí usou o que se dissesse, porque talvez outro rei quisesse muito mais. Alí usou o que se dissesse, porque talvez outro rei quisesse muito mais. Nos mostrar que não está aqui o nosso tesouro, que não é prata, e também não é ouro. Com cuidado, em seus lombos vem trazer Emmanuel, o supremo Criador. No mar do céu, que honra essa lhe cobera, conduzir sobre esta terra o grande rei. Era Deus, mais uma vez o culto em simplicidade. Mas não se engane quem entrava na cidade. Sobre um juventinho, era assim sua majestade. Agora, trazendo para os nossos dias. Deus está aqui presente, andando em meio a essa gente. Se alguém possa interessar, quem sabe ao longe avistar? Por onde vai o meu rei? Preste atenção nos elevados, nas campinas, nos balados, nos rincos. E aí Faço saber que o rei... Aleluia! Faço saber... Que o rei... Que o rei não está sob uma montaria... Mas no mundo que seu nome anuncia... Bom tipo amor... O que? ... 有igo... ... Te dos lixos estavam... Está a viver, está a viver a caminhar pela cidade Porque em seu coração, você conduz o fim Aleluia! Aleluia! Oh, céu! Estamos perto! O amor está aumentando, a certeza está aumentando As almas estão chegando, está perto e embora É a última chamada Aleluia! Nada mais Interessa Nada mais O que interessa Vem a vida Essa vida que você tem dentro do Senhor Amém! Só isso interessa Vamos colocar em pé, Mão Sal Aleluia! Aleluia! Deus bendito e eterno Aleluia! Orem pela saúde do seu pastor Amém! Pray for the health of your pastor Amém! Este é o livro das gerações de Adão No dia em que Deus criou o homem A semelhança de Deus E fez E gerou um filho A sua semelhança Conforme a sua imagem E chamou o seu nome Sete Quando Adam Sete E morreu Adam Adão E morreu Adão E morreu E viveu sete, cento e cinco anos, e gerou a Enos. Quando Seth havia morado 105 anos, ele se tornou o pai de Enos. E viveu sete, depois que gerou a Enos, oitocentos e sete anos, e gerou filhos e filhas. E depois que ele se tornou o pai de Enos, Seth morou 807 anos, e teve outros filhos e filhas. E foram todos os dias de sete, novecentos e doze anos, e morreu. Altogether Seth lividou 912 anos, e depois ele morreu. Amém. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em sua igreja, em sua igreja, em sua igreja, está aparecendo mais com o Senhor. Está chegando em uma maturidade de fé. Está chegando em uma maturidade de fé. Deixou de ser menino. Deixou de ser criança. Não é mais um filho. Como diz o apóstolo São Paulo. Como São Paulo diz, Quando eu era menino, Quando eu era criança, Eu fazia coisas de mim. Eu fazia coisas de mim. Mas quando eu cheguei a ser homem, Mas quando eu cresci para um homem, Eu pari com as coisas de mim. Essa é a igreja também. Essa é a igreja também. Essa é a igreja também. Ela vem caminhando. Ele vem caminhando. Aqui há muitos anciãos e anciãs. Aqui há muitos anciãos e anciãs. Eles têm alguns homens e homens e homens aqui. Famílias estruturadas na mensagem. Jovens que nasceram em verso da mensagem. Jovens que nasceram em verso da mensagem. Assim como o Senhor abençoou muito o irmão André. That you so blessed brother André. Recompensou sua mãe. And recognized his mother. E ele lembra quando ele ia na igreja. That he remember when he went to the church. And learned about the message. Ensina a criança no caminho que deve andar. Teach the child the correct way. And when he grew up. Marraud. He didn't leave the way. And this church come. Walking. And so most important Lord. We just can't say. We can see a better. We can see a improve. A improve. Other brothers and sisters. Cada jovem. And the young. Atmosfera. In this atmosphere. Em tudo Senhor. All. Isso é de fé em fé. This is faith by faith. De glória em glória. De glória. Glória. De glória. De glória. For a new body. O importante é caminhar. The most important is walking. Te agradecemos pela força que o Senhor nos deu. And it was to say just faith. Thank you. Para poder caminhar. For the power to walk. Em nome do Senhor Jesus. In the name of Lord Jesus Christ. Amém. Pode sentar. You can sit. Eu parei de ler aqui. I stopped to read here. Eu queria ler mais sobre esse Gênesis 5. I want to continue to read. Gênesis chapter 5. Adão teve filhos e filhas e morreu. Adam have sons and daughters, but died. Primeiro homem. First man. Sete teve filhos e filhas e morreu. Seth have sons and daughters, but died. Segundo homem. Son of the man. Enos. Enos. Teve filhos e filhas. Have sons and daughters, but died. Kenan. Kenan. Teve filhos e filhas. Have sons and daughters, but died. Malalel. Malalel. Teve filhos e filhas. Have sons and daughters, but died. E Jared. And Jared. Teve filhos e filhas. Have sons and daughters. Também. Died too. Jared. And Jared. Geronimo. Have Enoch. Nós estamos vendo seis homens. You can see six men. Em Gênesis 5. In Gênesis chapter 5. Que tiveram filhos e filhas e morreu. That had sons and daughters, but died. Um ciclo de morte. And a cycle of death. Uma geração de morte. And a generation of death. Tinham filhos e filhas. Have sons and daughters. Morriam. But died. E assim veio. And this continues. Mas Enoch. Quando chega no versículo 21. O quadro começa a mudar. The plan was changing. Está escrito. Was writing. E viveu Enoch. Setecenta e cinco anos. E Enoch had lived. E gerou a. Metuzelá. And have metuzelá. E andou Enoch com Deus. E não se viu mais. And he take away. Because God. Take him for him. It's a. Great exchange. And he lived. He lived. And death. But you can see. Six men. That had sons and daughters. And died. But have one hidden. That is Abel. And the bible. And say Abel. Have seven men. That died. But the seven. After Adam. It's the eight. That is Enoch. Doesn't die. Amen. Having a change. And Enoch. Is not a type of the wife. Enoch. Is a type of the church. Essa igreja não terá que morrer. This church was not experimented death. Hebreus 11.5. And Hebrews. Vamos abrir. Nossa Bíblia. 11. E Hebrews 11.5. Chapter 11. Pode usar aqui também. Viu? Hebreus 11.5. Hebrews 11.5. Chapter 11. Verse 5. Was writing. Pela fé Enoch foi trasladado. By faith Enoch was taken from this life. Para não ver a morte. So that he did not experience death. Isso te deixa feliz. You are happy. I'm not talking about. Coisas passadas. But let's think. I'm not talking about what is happening with you. Now it's happening with you. Enoch. Pela fé foi trasladado. By faith Enoch was taken from this life. Para não ver a morte. So that he did not experience death. He couldn't not be found. Tentaram achar ele. He tried to found him. Tentaram procurar ele. He tried to found him. Mas ele não foi achado. But it's not him. He not found him. Mandaram uma equipe de busca atrás dele. He given a team. Ele se perdeu. Where is he? Onde está ele? Where is he? Mas não acharam ele. Ele não foi achado. Ele não foi achado. Porque Deus o trasladara. Because God had taken him away. Visto como antes da sua trasladação. Far before he was taken. Alcançou o testemunho de que agradara a Deus. He was commanded. As one he placed God. Ele foi levado por Deus. God he taken him. O Deus que ele tinha contato. That God talking with him. O Deus que ele tinha companheirismo. That God would have fellowship with him. Ele tinha companheirismo com o Pilar de Fogo. He has the fellowship with the Fire Pilar. Se ele é um tipo nosso. Ele tinha companheirismo com o Pilar de Fogo. If he knocks in a type of us. Com a nuvem. We have the fellowship with the cloud. E aquilo veio sobre ele um dia. And some day. This thing comes from here. E o levou embora. And he takes him. A Bíblia diz que ele. The Bible says. Teve 65 anos. E teve um filho. 65 years. E depois começou a andar com Deus. He has a son. And then continues to walk with God. Começou a ter companheirismo com Deus. He starts to have a fellowship with God. Nessa era nós tivemos um homem que também andou com Deus. In this age we have a man that walked with God. When Brother Brana was in the mountain. Deus apareceu para o irmão Brana. God's appearance for Brother Brana. Quer caminhar comigo? Do you want to walk with me? Quer andar comigo? Do you want to walk with me? É um tipo nosso. It's a type of us. Ele foi levado por Deus. God take him away. Para antes de levá-lo embora. Mas antes de levá-lo embora. Diz-se que ele andou com Deus. Ele walked with God. Essas informações sobre Enoch. This is the information about Enoch. Ele teve um filho chamado Matusalém. Ele teve um filho chamado Matusalém. Esse Enoch. Esse Enoch. Ele era tremendo. Ele era um grande homem. Tinha que ser. É um tipo nosso. Ele tinha revelação. Ele era um profeta. Ele era um profeta. Sabia? Do you know? Ele conseguia alcançar. Ele tinha um dom de sabedoria. Ele tinha um don de sabedoria. Era um tipo nosso. É um tipo de nós. Os sete atrás dele. Os sete. Tiveram que morrer. Mas ele era o oitavo. Não tinha que morrer. Ele não tinha que morrer. As sete eras da igreja. Todos tiveram que morrer. Esperando pela profecia ser cumprida. Mas nós não temos que morrer. Mas nós não temos que morrer. Nós seremos arrebatados. Nós estamos indo em reputação. É uma profecia. É algo que está desenrolando em nossa vida. Isso está acontecendo com você na sua casa. Isso está dentro de você. Você está eleito para isso. Você está eleito para isso. Você faz parte disso. Você é escolhido para isso. Você é escolhido para isso. Não que você seja bom ou eu seja bom. Não que você seja bom ou não. Mas é a escolha de Deus. Mas é Deus escolhido para isso. Você é um personagem da história que Deus fez. Não um personagem para ir para o Inferno. Mas é um personagem para herdar a glória de Deus. Receive the glory of God Você é o oitavo Você é o oitavo Você é o oitavo Depois do segundo Adão Porque depois do segundo Adão Depois do segundo Adão Que foi Jesus Cristo E eram sete E cada um gerou filhos e filhas e morreram E todos tinham filhos e filhas Mas eles morreram Mas nós não vamos morrer Mas nós não vamos morrer Porque nós somos a oitava Porque nós somos a oitava O oitavo O oitavo O oitavo Aleluia Uma profetiza Uma profeta Às vezes as pessoas não entendem muito isso Não entendem a ordem que Deus te colocou Não entendem Profetiza Levanta-te filho do homem E profetiza outra vez E profetiza outra vez Aqui ele está dizendo isso Quem falou isso Pode olhar para a congressora também viu Olha para eles lá É difícil encarar É a esposa do cordeiro Que não se mexe com qualquer coisa Que não se mexe com qualquer coisa Presta atenção no que está sendo falado Presta atenção no que está sendo falado Está se alimentando E ele teve um filho e colocou o seu nome Matusalém E ele teve um filho e colocou o seu nome Matusalém Eu nunca li na mensagem E fui procurar E fui estudar E fui lá entrar E ver o que significava o nome Matusalém E fui procurar E fui procurar O nome Matusalém Estudar Aí eu vi que Matusalém realmente significa E eu vi que Matusalém realmente significa Teólogos do mundo inteiro falam Que esse nome significa Na minha morte o dilúvio viral Quando eu morro As waters vão vir Então estava Estava Enoch Seu filho Matusalém Matusalém His son E depois de Matusalém Estava Noé E aí você vê que As palavras Estavam sendo conectadas Porque Até quando Enoch estava vivo Adão também estava vivo Se você fazer suas contas Você vai ver que Adão estava vivo E Adão Entrava na presença de Deus E não precisava de sangue E não precisava de sangue Adão foi o homem formado A semelhança de Deus Não precisava de sangue Para ter copoerismo com Deus Adão falava e Deus respondia Meu Deus aqui parece Parece não é Um monte de cientista Parece que nós estamos Em uma conferência Estudando coisas profundas E estudando Coisas secretas Que a nenhum homem Foi dado o privilégio De ter isso Other men Can't have this E você igreja É a culpada de A gente poder ter essa liberdade Just you have this Freedom Vocês criam essa atmosfera You have to create This atmosphere E aí quando chega Fica fácil de falar para vocês E aí quando chega Fica fácil de falar para vocês Então continue com isso Continue com isso Continue se aproximando mais Continua amando mais Uns os outros Loving other brothers Mais vamos para aqui Vamos continuar Ele falava com Deus E Deus falava com ele Ele tinha companheirias Porque antes de Deus ser Jeová Ele era Elohim E Elohim é existente de si mesmo Ele fez os céus E ele fez o universo Ele fez o zodíaco Ele fez o zodíaco Era Deus Fazendo Criando Created Era Deus Fazendo tudo era Elohim Mas quando ele é criadão Aí ele é Jeová A palavra Jeová significa E Jeová Tenho feito um menor que eu Igual a mim Adão era Deus da terra E Deus Era o Deus do universo Deus de todos os planetas E deu um pedaço de chão Para Adão governar Já viu a grandeza do nosso Deus A gente luta por um lote de terreno De terra E o lote de terra Que Deus deu para Adão Foi o globo terrestre E Deus Era esse E Deus confiava tanto em Adão 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 Que fez os animais E trouxe os animais E come the animals Adão foi criado Por último And Adam was creating The last Is in a super race Começou do gerir Start with degenerate E foi subindo And growing up E chegou no topo da cadeia Is in the top of the pyramid E formou o homem And created the man Porque o homem é o maior Por que o homem é o maior Porque ele foi feito A imagem e semelhança De Deus Porque ele é A likeness de Deus Amém Amém Então Quando Deus fez Adão Quando Deus fez os animais Quando Deus fez os animais Ele enviou os animais Para Adão colocar os nomes Ele tinha tanta confiança em Adão Então o que você falar O nome desse animal Vai ser Ele e Deus Tinham companheirismo Porque eles tinham Mentes semelhantes Eles eram árvores Da mesma plumada Amém É É a mesma coisa De você ter um cientista Vamos supor que eu sou um cientista Exemplo Eu sou um cientista O melhor cientista E eu só sei pensar em números E fórmulas Aí eu vou conversar Com um que é especialista em jardinagem Com um que é especialista em jardinagem Não vai ter muito Eu não vou poder ter muito corporismo com ele Nesses assuntos Ele é especialista em jardinagem Ele tem outro ponto Eu sou cientista Eu não vou ter tanto Eu não tenho como uma formiga Uma insect Não pode ter companheirismo com elefante Não pode ter companheirismo com elefante Não pode Formiga tem companheirismo com a formiga Cudaixo Coulda ter Os elefantes the elephants having a fellowship with the elephants the eagles having a fellowship with other eagles amen like in his minds and Adam and God have the same mind and can have a fellowship because today you can have a fellowship with God because our minds have a likeness you have the same knowledge of him you are so eternal like him it's a revelation he was a prophet in the gospel of the gospel of the church chapter 1 no livro de Judas no livro de Judas versículo 14 verse 14 está escrito was written e deste profetizou também Enoch Enoch the seventh from Adam professed about this man o sétimo depois de Adão dizendo eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos see the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones ele tinha tanta revelação Enoch he has so many revelations que ele viu a segunda vinda that he see the second coming lá em Gênesis in Gênesis ele já viu a segunda vinda he can see this the second coming que revelação this revelation que relacionamento com Deus a fellowship with God viu a segunda vinda lá em Gênesis he saw the second coming in Gênesis ele tinha tanta revelação had so many revelations que ele sabia que viria o dilúvio he knows about the so many waters that will come colocou o nome do filho quando morrer o dilúvio virá and he put this name in his son e depois dele veio Matusalém e depois Matusalém é Noé after Matusalém is Noah então quando Noé entrou na arca and when Noah entered the ark Noé não estava entrando na arca assim o que vai acontecer no one know that was com temor com dúvida tinham palavras que estavam sendo conectadas lá tinham profecias que estavam sendo cumpridas lá eles eram da família leal eles eram da linhagem leal ele é a mesma família dizem que Sete Enoque e eu anotei aqui peraí e Adão e Adão dizem que Adão Sete e Enoque foi quem deu o nome as constelações gave the name for the constellations in the sky o zodíaco the zodiac então eles tinham percepção profética eles tinham uma linhagem have the same blood eles não eram simplesmente cristãos eles sabiam o que estava acontecendo eles just know que era profecias 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 e profecias sendo encaixadas cada hora em seu lugar então quando Noé entrou ele sabia ele já estava de olho em Matusalém ele sabia o significado daquele nome eles sabiam quando esse rapaz morrer vai entrar o dilúvio e aí Deus aparece para Noé e diz para Noé entra na arca e Noé começou a observar a numerologia tinha numerologia um certo número de animais um certo número de bombas um certo número de animais um certo número tinha uma numerologia ali profecias sendo cumpridas um mistério entre eles o mundo não entendia nada mas eles estavam entendendo tudo que estava acontecendo Enoch o homem que foi levado Deus era Deus Deus é Deus Deus é Deus e Deus ficou feliz de ver Adão sendo seu reflexo aleluia e aqui está Enoch eu quero focar em Enoch porque ele é o oitavo depois de Adão o sétimo depois de Adão faz dele o oitavo e ele nos representa e noé representa os crentes que vão passar pela grande tribulação Enoch representa os eleitos que não verão a tribulação Enoch é isso que está acontecendo isso que aconteceu hoje Deus ia fazer algo na vida de Enoch ele construiu a pirâmide a pirâmide a pirâmide a pirâmide sendo palavra falada de Deus e o câmera nessa hora tem que ficar bem atento quando eu falar da bíblia assim aí ele tem que ir lá ficar de pé e fazer atenção e focar ali na bíblia juntamente com aquela equipe ali que tem que cortar a imagem é isso mesmo é isso mesmo então Deus estava fazendo algo na vida de Enoch e Deus ia fazer algo na vida de Enoch ele construiu a pirâmide que revelação ele tinha ele podia ver até a nova Jerusalém ele podia ver a nova Jerusalém amém é um tipo nosso aleluia ainda Deus não havia nem expressado isso em papel irmão mas Enoch tinha o dom de sabedoria conseguia entender o que Deus estava pensando e fez a pirâmide pela palavra falada e construiu a esposa dele nesse último dia aleluia que revelação e ele é um tipo nosso então nós alcançamos o mesmo status que Enoch alcançou nós somos a esposa do cordeiro nós somos a esposa nós recebemos o dom de sabedoria nós recebemos o dom nós conseguimos subir na cabeça de Deus ali nós recebemos na mente de Deus porque a cabeça veio até nós porque a cabeça veio até nós porque a cabeça veio até nós ali estão fazendo certinho a cabeça veio até nós Deus não havia expressado em letras mas o dom dele podia ser levado a uma esfera a uma esfera que ele podia entender os pensamentos de Deus daddy Enoch can understand the knowledge of God this is the same hour that was living this church knows about what God wanted don't have secrets the age of knowledge is our age he was building another pyramid city estamos captando os pensamentos de Deus construindo uma pirâmide na terra building a pyramid on the earth fé virtude gift conhecimento patience patience pietade amor fraternal fraternal love and love você também está construindo uma pirâmide como é melhor que construíram a pirâmide você também está construindo a sua pirâmide você também está construindo a sua pirâmide você está construindo a sua pirâmide você é o sétimo depois de Adam você está no oitavo dia você está no oitavo dia no oitavo dia você não tem a vida o velho morreu um adulto com and death die o outro coming and dies but when Enoch come Enoch walked with God Enoch walked with God caminhando com Deus walking with God e ninguém achou Enoch mais e ninguém achou Enoch mais ele não viu a morte ele não experimentou a morte ele não teve a morte ele levou a morte muitos das eras vieram e morreram muitos das eras vieram e morreram mas Deus desceu mas Deus desceu mas Deus desceu está dentro de você inside of you e você está caminhando com Deus e walk with God está caminhando com Deus walking with God você não tem que morrer você não tem que morrer você não tem que morrer você será arrebatado você vai para a raptação ele construiu uma pirâmide você está construindo uma pirâmide você também vai construir uma pirâmide ele viu a segunda vinda você viu a segunda vinda você viu a segunda vinda ele tinha o dom de sabedoria ele tinha o dom de sabedoria e você não está mais nos olhos você está na mente de Deus agora você está na mente de Deus que revelação construiu uma pirâmide para fazer um tipo de agente uma noiva em forma de pirâmide uma noiva em forma de pirâmide um Deus em forma de pirâmide amém meu tema é esse aqui meu título é esse eu estava falando subir 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 onde suas águias voam amém eu creio que a noiva está subindo eu creio que essa igreja e as demais sobre o meu ministério e as demais sobre o meu ministério que não é meu é do Senhor Jesus Cristo estamos subindo a um nível tão alto que só a palavra interessa just the word is important you come from here sit here just the word is important for you and you eat you pay attention you eat and I don't have power after the service because I can see the church was running eu vejo que realmente nós temos uma congregação de deuses aqui God was here I can see this aonde nós estamos aprendendo coisas secretas where there is word learning secret things que só quem está no governo tem acesso the people that was in the government aos documentos secretos do governo só quem faz parte do governo celestial just the government tem acesso aos documentos secretos can see the secret documents aleluia você ter acesso ao livro selado com sete selos the book selado by the seven seals na mensagem o que farei com Jesus chamado Cristo eu vou lhe mostrar o que o Brana falou eu vou lhe mostrar o que o Brana falou o que falta para nós sairmos daqui o que falta para nós sairmos daqui e você vai ficar surpreso e você vai ficar surpreso porque isso que ele falou que precisa para a igreja sair daqui você já tem feito isso então por que não saímos porque ainda há pessoas chegando porque aqui você já fez o que o Brana falou olha o que ele diz aqui quando a era do reformador saiu quando eu volto para Enoque nós não podemos sair de Enoque 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 é um tipo nosso não passaremos pela tribulação não passaremos pela tribulação tivemos todas as revelações que ele teve estamos construindo a mesma pirâmide Enoque construiu a pirâmide pela palavra falada e nós estamos construindo a pirâmide pela palavra falada e nós estamos construindo a pirâmide pela palavra falada e nós estamos construindo a pirâmide pela palavra falada amém não passaremos pela tribulação seremos tomados mandaram uma equipe de busca atrás da gente mas não nos acharão porque estaremos em uma outra dimensão amém é você eu estou falando de você quando eu leio na bíblia eu estou lendo sobre você eu estou lendo sobre você porque você está na bíblia você é a bíblia você é a palavra de Deus você é a palavra de Deus você é a palavra de Deus quando a era do reformador saiu a besta com a cara de homem a organização fez sua entrada porém agora é o rosto da águia a besta que saiu para fazer o desafio de hoje e quem se atrevaria a dizer que não é a palavra inspirada de Deus quando ele o predisse aqui nos enviou ao Arizona e a trouxe aqui ainda com a ciência e tudo mais e provou que assim era este livro que já está aberto esse livro que já está aberto esse livro da vida do cordeiro selado com sete selos que já está aberto estão somente esperando que o sétimo selo seja identificado com a vinda de Cristo o que ele está esperando é que pessoas possam acreditar que o sétimo selo que o sétimo selo é a vinda de Cristo é a vinda de Cristo o sétimo selo que está aberto o livro já está aberto estão somente esperando para que o sétimo selo seja identificado com a vinda de Cristo com a vinda de Cristo com a vinda de Cristo não tem que ter 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 que não tem tempo para adoração não tem tempo para worship em the heaven não tem tempo para a palavra ser pegada não tem tempo para a palavra ser pegada eternidade é uma vida eterno se você estiver no tempo se você estiver no tempo você vai ficar preocupado agora com o tempo não se preocupe sobre o tempo você não está no tempo você está em lugares celestes você está em lugares celestes você sabe que o seu inimigo está morto você sabe que o seu inimigo está morto porque a pomba veio até o seu coração porque o dove veio para o seu coração ela estava na rocha ele estava na rocha o irmão Brana abraçou a rocha e o irmão Brana e na rocha ele disse águia branca e aquele esquilo negro que estava dentro do irmão Brana que ele estava lutando por dias aquilo saiu e ele viu aquele esquilo morto o inimigo interno dele o esquilo negro era o seu inimigo interno mas a pomba vem trazendo uma mensagem para você e você vem ser o seu inimigo porque você ganha seu inimigo seu inimigo está morto seu inimigo está morto seu inimigo está morto seu inimigo morreu que coisa é hora que você começa a perder onde você estava onde o que você estava falando porque é o céu o céu é maravilhoso você mostra o que você tem no seu coração através das suas palavras se mostra o que está no seu coração você mostra o que está no seu coração a igreja está subindo a igreja está subindo você crê que a igreja está subindo? você acredita que a igreja está subindo? a igreja está subindo? ela está subindo ela veio de fé para virtude subiu um de virtude ela fez para conhecimento subiu mais um pouquinho de conhecimento subiu para temperança de temperança ela subiu para paciência para paciência para a piedade para a piedade para a manhã fraternal e subimos agora para a perna de coroa é a vida da árvore, subindo, é a restauração da árvore noiva, a noiva está subindo, a um nível mais alto, um grande poder vivificador, não existe mais promessa para vir, tudo que Deus podia derramar, ele derramou ali, ele come down and bless, naquela nuvem, sete anjos, ali tem de tudo, teofania, ali é o portal para a eternidade, ali tem tudo, there was for eternity, mas aquilo não está na fotografia mais, mas não é só uma foto, entrou em você, entrou em sua alma, entrou em sua alma, ela já não está mais daquele jeito, ela está desse jeito, ela está desse jeito, ela desceu para entrar no tempo, entrou dentro de você, entrou dentro de você, aleluia, aleluia, estamos subindo, uma grande guerra contra satanás, e satanás colocando desânimo, aqui é a maior batalha jamais pelejada, porque? porque o irmão Brana falou que Deus escolheu a mente como o lugar de batalha, então Deus se colocaria na inteligência sua, dando uma inteligência sobrenatural, para você pensar coisas do céu, e o diabo também entraria em sua mente, para você pensar coisas do inferno, e essa aqui é a maior batalha, por isso as vezes você, você entra no Espírito, entra em esse Espírito, você está vendo como ele está livre, falando assim ó, com águas, e você entra, e você fala de Deus, e você adora a Deus, e você adora a Deus, mas depois quando acaba o culto, às vezes passa alguns dias, e o diabo já quer colocar coisas na sua mente, e você não consegue impedir de pensar, você não consegue impedir de pensar essas coisas, porque? porque esse foi o local de batalha escolhido por Deus, e eles vão colocar o exército dele na sua mente, e Deus também colocou o exército dele na sua mente, e a maior batalha jamais pelejada, mas eu creio, que esse Deus, ele é o poderoso conquistador, e ele ganhou, e ele derrota o exército do mal na sua mente, ele derrota o exército do corpo, ele derrota o exército do corpo, e ele vai para o Espírito, e vence o Espírito também, e vence o Espírito também, e vence também lá dentro, e ele conquista alma, Espírito e corpo seu, ele é o poderoso conquistador, aí você se torna prisioneiro de Jesus Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele conquistou o meu coração, ele conquistou o meu espírito, ele conquistou o meu espírito, melhor dizendo, ele conquistou a minha alma, conquistou o meu espírito, e conquistou o meu corpo, e ele ganhou o meu corpo, não mais vivo eu, eu não vivo, mas Cristo vive em mim, mas Cristo vive em mim, não mais falo eu, eu não falo eu, mas Cristo fala em mim, mas Deus fala em mim, mas Deus fala em mim, não mais pastoreio eu, mas Cristo pastorei em mim, mas Deus está prestando para você, amém? e você também é a mesma coisa, é Cristo vivendo em você, eu não creio em você como uma gente derrotada, eu não consigo mais enxergar a igreja de Goianás, I'm not looking at the church of Goianás, in a simple church, no, 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 I'm not looking this way, I'm afraid to go for the property, I see you of the lambs of the lambs, the lambs wife, I see you of the lambs wife, I see you of the lambs wife, I see you of God in you, God inside of you, Deus está morando em vocês, God inside of you, Deus está dentro do coração de vocês, God inside of you, I'm hurt, tudo aqui é Deus, everything here is God, e ela está subindo, and now we go out, brother Andran, he takes his, he closes the door, I want to go, I want to go, before the door was closed, the message, they stop him, and he entered, and he stopped, and the animal was nervous, was losing, the truth, it's not us, we don't have power, he's the strongest angel, that was coming down, and when the strongest angel came down, and he came for me, and you, and God came here and said, behind me, now it's me, but God inside, it's inside of you, he's not, he's hidden, but it's not you, it's God that was winning, you don't have this power to win, but he has this power to win, all the things, all the things, and the strongest angel, you are the queen Esther, behind me, behind me, where's Satan, because no jardim do Eden, in the Eden, Satan was so happy, he took Eva, and Eva, he took Eva, and he started to talk with Eva, where's your husband, but he was working, he was walking, working, ah, então vamos conversar, now, ok, and she paid attention, for him, and he, and he, enjoyed this moment, and God changed this power, he came, and, and, inside of you, you're not alone, just one minute, you're not alone, you have a fellowship, one second, you are not alone, these young, these young, you are not, God, we stand up, this church, you have the fellowship, God is inside of you, inside of you, now you're having a breakfast, with your family, it's God, it's God in flesh, take your son for a school, God is God, it's God, if you're separated, this is God, it's God, it's God, the wisdom, it's God, it's God, it's God, the truth, you cannot see, but you, you will see, because I will, inside of you, this is a prophecy, this is a prophecy, that was covered, Deus alimenta Deus canta Deus adora tudo aqui é Deus não pode ter alguma coisa errada aqui não pode ter problemas aqui não pode é tudo Deus Deus é amor Deus é amor Deus é amor Edson Correa praying não foi o Edson Correa que fez foi Deus intercedendo por esse rapaz uma oração tão ungida daquela homem não pode dar conta de fazer aquilo não tem que ter amor dentro da alma ter amor dentro da alma ter amores ter amores tem amores tem amores tem amores ter amores tem amores tem amores tem amores Mas se tem um que não se importa com nada Está tudo de sempre também São qualidades Mas assim que se forma a igreja de Cristo Já pensou se a gente fosse tudo igualzinho? Imagina, se a gente fosse tudo igualzinho Que montou no monotonia Se a gente pensasse tudo igualzinho? Não, tem que ter um magrinho Um gordão Um pequenininho Um grandalhão Essa é a família de Deus Essa é a família de Deus Amém? Estamos subindo Amém? Os nossos jovens estão se fortalecendo Nós estamos suando a camisa Para dar uma melhor estrutura para os nossos jovens Para louvor, para canto Para os nossos jovens Já estamos movendo Não pense que não estamos movendo Ela está vendo mudanças Para melhorar com os jovens Queremos ver cantar Adorar Porque esse é o tema Estamos subindo ao nível mais alto Um grande poder vivificador Que está aqui Está aqui Esse poder vivificador está aqui Não tem ser Já está aqui É você crer Você tem que acreditar Nos tem vivificado Nos tem vivificado Nos tem elevado a um lugar A uma posição Não qualquer posição Esse poder vivificador nos tem elevado a uma posição De filhos de Deus Levantando-nos Para uma ressurreição espiritual Você não já experimentou uma ressurreição espiritual? Eu já Eu tinha dúvida Quanto a sua eleição Você teve dúvida Quanto a sua vida Você Não conheceu os segredos de Deus Você não conheceu os segredos de Deus A igreja não tinha esse vigor que ela tem hoje A igreja não tinha esse vigor que ela tem hoje A igreja não tinha esse vigor que ela tem hoje É o poder vivificador que desceu Isso é o grande poder Que estava vindo Os segredos Os segredos Os segredos Os segredos Os segredos Entoaram suas vozes E entrou na sua alma E entrou na sua alma E deu força para você E deu poder para você Ser um vencedor nessa hora Ninguém aqui tem medo do diabo Ninguém aqui tem medo do diabo Como eu não tenho medo do diabo To the devil Como? Só se eu for um credo Eu posso ter todos os defeitos Eu posso ter tantos problemas Mas eu acredito Que o anjo forte desceu Eu acredito que o anjo forte desceu E é ele que está pelejando essa batalha E agora Ele que estava lutando Se fosse eu Se fosse eu Eu podia ficar com medo Mas é ele que está batalhando Mas é o anjo forte desceu A única coisa que ele quer A única coisa que ele quer É fé em sua palavra É fé em sua palavra E você tem fé em sua palavra Eu quero ficar mais tempo meditando Eu quero ficar mais tempo meditando A posição do crente em Cristo A posição do crente em Cristo Como diz a Bíblia Chegamos em lugares celestiais Como que você se comportaria No lugar celestial Como você ficaria no lugar celestial Como você se comportaria No lugar celestial Não no lugar celestial Não no lugar celestial Não no lugar celestial No lugar celestial No lugar celestial No lugar celestial Adoração Worship Deus está aqui God was here O que você faria no lugar celestial O que você faria no lugar celestial O que você faria no lugar celestial Meu Deus Você já está no lugar celestial This is the same place Você já está no lugar celestial This is the same place Aqui tem anjos do Senhor Meu Deus Nós somos crentes Nós somos crentes Nós cremos que o céu está aqui Os anjos de Deus estão aqui O que o Senhor está aqui O que o Senhor está aqui Brother Brown diz O que os nossos olhos naturais Impede de ver as coisas que estão acontecendo aqui Aqui há querubins Serafins Anjos estão aqui passando por tudo que há lá O que o Senhor está aqui agora O céu está em júbilo aqui O que o sétimo céu está sendo identificado Porque o sétimo céu está sendo identificado Ele é de céu Ele está chegando Está tudo aqui O meu Deus Ele é incrível Ele é incrível O que os outros Irmão Estão em dimensões diferentes Mas está tudo aqui Você pode dizer que o infecto está aqui Se eu posso dizer que o infecto está aqui Se eu colocar uma antena nesse monitor Se eu colocar uma imagem na sua monitora, ela vai abrir a televisão. Outra imagem. Meu Deus. Se a televisão pode captar as imagens da quarta e quinta dimensão. Eu acredito que a igreja pode captar a sétima dimensão. A sétima dimensão. Um pega a quarta e a quinta. A nossa antena pega a sexta e a sétima. O nosso signo foi a sétima dimensão e a sétima dimensão. Tudo aqui. Jesus está andando aqui sim. Jesus está andando aqui sim. Está, está, está. Há anjos aqui sim. Os anjos do Senhor. Acampa ao redor daqueles que o temem. Não fique passeando. Just know to... Acampão! Estabelecem-se! Was here to protect! Moram! Te escoltam. Fazem sua segurança. Anjos estão aqui Anjos Temos que rasgar essa luz matéria e tempo Esses olhos altuais Só vem aqui Esse tato que só crê Tocando Filhos de Abraão Filhos de Abraão Porque a fé É o firme fundamento Da coisa que se espera E a prova Das coisas que não se veem O que ninguém vê Você vê Olhando para o invisível Você é especial Você foi feito águia Você tem um bicão grande Para rasgar a palavra E obter o alimento da Bíblia Por isso que esse bicão seu aí Para você rasgar a palavra Para você rasgar a palavra As suas garras afiadas que você tem é para cravar na palavra e obter carne fresca da hora e eat the body e ela foi lá blood você está aqui olha a atmosfera que está aqui todos estão interessados em ir na palavra é como se você estivesse dizendo manda give, give for me você é no ninho e sabe para que a águia dá mais para quem se quer dá mais para que a águia dá mais eu não creio eu não creio muito em gritaria nesse clamor tudo talvez esse povo esteja sendo movido por um sentimento não é assim no ninho da águia não não é assim no ninho da águia não não é assim no ninho da águia não se uma águia ficar assim se uma águia ficar assim ela vai morrer de fome porque as outras she will die because the others will eat she had the force to eat the mouth the mouth to eat and the eagle the eagle father the mother's eagle the father's eagle was here for this man for this eat and somebody was proclaiming this word to come I need for my family I need for my brother I need my courage and he broke the bread for you oh 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 emotion 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 certo os filhos de Deus são emotivos the god of the son was in moctis amém 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 isaula na posição de crente em Cristo da believe in Christ como diz na bíblia the bible says lugares celestiais saint places just not a special people can enter this she needs to grow them o pensamento mal da mente dela ela tem que vencer a ela mesma ela tem que vencer a ela mesma e entra em essa atmosfera celestial e entra em essa atmosfera espiritual e levantando-nos para uma ressurreição espiritual e stand up para a resseção espiritual olha como éramos nós há seis anos show, show this não estou falando de número, estou falando de vida olha como nós estamos agora, mais fortes observe now Deus está trabalhando Deus está nos levando a uma posição de filho está nos levando a uma posição de filho está nos levando a uma posição de filho a noiva está vendo que ela é eterna a noiva está vendo que ela é tão eterna quanto Deus é eterno she was eternal like God que grande coisa é isto it's great, great for things estamos colocados posicionalmente em Cristo nesta hora was in a position of God e Ele veio te puxando e Ele colocou você dentro e se uniu com você He was unido com você você não está congregando em Guainazes você está congregando em Cristo your church is God em Cristo em Cristo voltando a Enoch return to Enoch se eu não anoto aqui eu não ia passar ele é um tipo da noiva Deus estava na vida de Enoch God was in the Enoch life desenvolvendo um mistério em sombras e tipos de uma era que haveria de vir de um povo que estaria na terra e que iria ao céu sem morrer ele ia para o céu desde Adão até esse dia o homem teve que morrer para ir ao céu porém nesse tempo chegaria uma era na Bíblia onde o homem não teria que morrer o inferno é a mesma coisa não precisa ir morrer mais para ir para o inferno não você entra em certos lugares aí que é o inferno escrito você acessa a coisa na internet que o inferno escrito 200 milhões de demônios foram soltos em Apocalipse capítulo 9 mas em Apocalipse 10 o anjo forte tem descido o inferno desceu o inferno subiu e o céu desceu o inferno subiu com 200 milhões de demônios e ele tem descido com milhares de seus santos e a batalha está aqui e os diabos querem atrapalhar e o diabo quer te segurar e não quer deixar você ir adiante e você pode ir para o outro estante e jogar problemas e dizer você não vai conseguir porque eu coloquei esse obstáculo na sua vida e você tem que se agarrar em Deus e passar por cima de um obstáculo você precisa ir com Deus porque é uma batalha que está acontecendo aqui agora precisamos entender plenamente e captar o que está sucedendo agora e pay attention to these things está acontecendo alguma coisa agora something was happening now não vai acontecer nothing will be happening igreja está acontecendo alguma coisa agora mesmo something was happening now agora só os espirituais just the people was spiritually perceberão só os que tem discernimento de espírito perceberão we can see this está acontecendo coisas was happening some things e o diabo está pegando alguns e querendo colocar em fres谢 e o diabo está pegando alguns e fazer ele desanimar e outros estão chegando com todo vigor e o diabo está pegando alguns e o diabo está pegando alguns e querendo colocaram-se na frieza e faz eles desanimarem graças a Deus graças a Deus que eu vejo pessoas que têm batalhado anos e anos e anos e ainda estão de medo Só o fato de você estar aqui. O fato de você estar aqui. O que é que Deus está contigo. O que é que Deus está contigo. Precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Não podemos caminhar. Nós não podemos caminhar. Conscientes. Com a mente. Não podemos caminhar. Ignorando que algo está acontecendo agora. Vamos falhar em ter discernimento. E Satanás pode levar a gente. A qualquer lugar imaginário. Porém se entendermos. O plano de Deus. E o reconhecermos. Se somos guiados pelo Espírito Santo. Veremos o cumprimento. Da palavra de Deus. Em nossas vidas. Nós podemos ver. O plano de redenção. Esse plano de redenção. Que Ele desenhou. Para nós. Seus filhos. Ele desenhou para nós. Se temos o Espírito Santo. Se temos o Espírito Santo. Veremos que as escrituras. Estão sendo cumpridas agora. Você pode ver. O mundo está corretivo. E quando vemos. Que o mesmo Deus. E quando. E quando. Can see. Que prometeu essas coisas. That prometed these things. Desde Gênesis. Before Gênesis. E está trazendo isso ao cumprimento. Until today. Was comprid. Fazendo suceder em nossas vidas. Nas vidas dos eleitos. Nas vidas dos eleitos. Que consolação. Que paz. Isso deveria produzir amor. Isso deveria produzir amor. De ver a Deus. Machine and love. De ver a Deus. Que fez as promessas no velho testamento. That promised the things in the old. Cumprir elas agora em nossas vidas. Was prophesying in this age. In our life. And we can see this. O que está fazendo. What was happening. Ele abriu seus olhos. He opened your eyes. A dois papas vivos. We have two popes in life. Open your eyes. For a line to the Bibles. Para a nuvem de apocalipsis. For that cloud. Or revelations. Isso mostra que Deus está cumprindo as promessas na sua vida. This thing is in our life. E quando você vê isso. Anyone can see this. Isso tem que te dar consolação. You have to be an asset. Peace. Amor. Love. Isso deveria produzir. Isso anima o crente. That animals for their believer. To recognize. Deus é fiel. That God's trust. Para cumprir suas promessas. To be this word in this day. E se Ele foi fiel. Para cumprir essas promessas. And if it's God's truth. Ele é fiel para cumprir todas as demais promessas. It's the truth for the. Trust for the other Bible. Ele é fiel para cumprir. All the things that you wanted. Deus te abençoe. God bless you. In the name of the Lord Jesus Christ. That you can stand up. Take care. Bless you. He's trust you. It's the same in the past. Today. And forever. And He'll. He'll take this church for the reputation. He's changing His body. It's the prophecy today. And we are in this prophecy. Now you are. It's for other stage. It's 9 o'clock now. And I want to just go for other stage in the face. You go for other stage in the face. Now you are more strong. Now you are. You see the proclamation of the mother's eagle. You see the proclamation of the mother's eagle. Now talk with your soul. Now you can. Can each other fit the road. Now. You're not in a. Come, come, come. In a child. This note. This note. Take, take. And say. Divisive. I had problems with this. But the angels come in a day. Viu que mal, Deus. Viu que mal, Deus. Viu que mal, Deus. Viu que mal, Deus. Viu que desceu um dia. The angels come down. Aleluia. A águia viu. The angels sim. A águia viu. The angels só. Que você tava passando dificuldade. That you have problems. Que você não tinha alimento que satisfazesse a sua alma. That you don't have a food. For your soul. Because you are so powerful. Powerful for the other thing. And he coming down. And he giving the power for you. What's this? It's so good for me. And you, your child. You heard this? You heard this? No, no, no. Don't matter this. No, no. I don't want this. And the angels come. Come here. And you see. Your wings. Your wings. It's the same wings like the eagle. You are a likeness of God. You see the wings. Your mouth. It's the same mouth of God. Your hands. It's the same hands of him. And he said, bata as asas. You are wings. Come here. You are an eagle. Flying. Olha o barulho, ó. E fez a... Flying. Quando ela fez isso, os pintainhos começaram a rolar pra trás. And the pintainho... The child see. Meu Deus. Você viu o que ele fez com a gente? You see? E ela já subiu pra estaca. And she flying for other stage. Pra estaca para a árvore. For the tree. Da árvore ganhou o céu. For the tree for the skies. E ela estava cheia de carrapato. And she has so many problems. Cheia de costumes mundanos. She had a problem for the road. Because she had... Ela era uma águia. 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 Sempre foi uma águia. She was an eagle. Mas estava com um monte de coisinhas agradadas nela. But she had a problem. Mas não tirou a identidade dela. Ela é uma águia. Mas... But she had an identity fighting. Estávamos no mundo. We are in the... You are the world. Inredado no pecado. Inredado no pecado. Mas não éramos no inferno. Mas não éramos no inferno. Éramos águias. E aí ela foi voando. E foi se aproximando do sol. E foi se aproximando do sol. E foi se aproximando do sol. Aí sabe o que acontece? Aqueles bichinhos não suportam o calor do sol. Não parece dizer, tá muito quente aqui. E a águia só. E a águia só voando. E a águia só voando. Aí a águia fala. E agora eu vou até onde eu aguento. E aí aqueles percebejos. Aqueles bichinhos. Não, não, não. Aí é aquele calor mesmo. E eles tudo morrem. E tudo vai cair despecando. E a águia fica com as suas penas limpas. E a águia foi limpa. Que sorro. Eu não sabia que eu podia arrumar tão alto. E aí de repente lá na investidão do céu você encontra uma outra águia. Você encontrou outra águia. Encontra uma outra águia. Você encontrou outra águia. Você captou. Lá de cima você enxerga melhor do que aqui embaixo. Você olhou melhor. Você olhou melhor. Aí você viu o alimento. E você viu a comida. Aí você viu o alimento. E você viu a comida. Aí você viu a palavra de Deus. Você viu a palavra de Deus. Lá de cima. E a águia. Mas não foi só você não. Não foi só você não. Ele também viu. Eu também viu. Eu também viu. Eu também viu. Ele também viu. Você viu. Ainda onde se alimentar. E a comida. Todas vêm. All. All the Bible. Aonde estiver o corpo aí se ajuntar em nós. E aí se alimentamos. E eat. E eating. E eating. Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. Se você está aí. If you are. Fora do Brasil. Abroad do Brasil. Outros países. In other countries. De língua inglesa. In English language. Entre em contato conosco. Send. Send your. Communication. Através da nossa página. By the web. By our website. Ficaremos felizes. We are so happy. De ler a sua. To read your. Audiência. Your communication. Amém. Amém. Aleluia. Oh. Irmão Paulo José dos Santos de Poá. Brother Paul. Message. Que ele manda para a igreja. For the church. Deus abençoe a igreja. God bless the church. Estou muito contente em participar desses momentos maravilhosos. I am so happy to see these wonderful moments. Irmã Sara e família de Moji. Sister Sara and family from Moji. Pede oração pelo Wesley. Que caiu de bicicleta e machucou o rosto. Não pray for Brother Wesley. Não há um pedido de oração aqui. Não há um acidente. É. Isto. Vamos. Vamos lá irmãos. Eu queria só mais um pouquinho de retorno. Só um pouquinho. Se puder. Só porque minha garganta aqui. Está tudo perfeito. Não tem nada que reclamar não. Não tem nada que reclamar não viu. Eu acho que isso é perfeito. Quando tem eu falo. Mas aqui está bom. 67. 67. A música 107. Só um pouquinho aqui mais. Na era da águia nós nascemos. Será a mensagem de um profeta águia. Para manifestar a palavra a Deus. E isso é um prazer para nós. Mas a luz não tem mais. Não tem nada que reclamar não tem mais. Não tem nada que reclamar não tem mais. E a luz não tem mais. Não tem nada que reclamar não tem mais. Voar onde são as águias voam. Vamos lá. Onde a palavra de Deus é uma realidade Planar o corpo como as guias no céu Abra as asas, vamos voar, vamos voar Onde a palavra de Deus é uma realidade Você irá, irmão Planar o corpo como as guias no céu Abra as asas, vamos voar Onde a palavra de Deus é uma realidade Fomos reunidos pelo ar e com a mensagem que nos tirou Fomos reunidos pelo ar e com a mensagem que nos tirou Fomos reunidos pelo ar e com a mensagem que nos tirou Fomos reunidos pelo ar e com a mensagem que nos tirou Você crê nisso? Fomos reunidos pelo ar e com a mensagem que nos tirou Fomos reunidos pelo ar e com a mensagem que nos tirou Fomos reunidos pelo ar e com a mensagem que nos tirou Fomos reunidos pelo ar e com a mensagem que nos tirou Fomos reunidos pelo ar e com a mensagem que nos tirou Fomos reunidos pelo ar e com a mensagem que nos tirou Fomos reunidos pelo ar e com a mensagem que nos tirou Fomos reunidos pelo ar e com a mensagem que nos tirou Fomos reunidos pelo ar e com a mensagem que nos tirou Fomos reunidos pelo ar e com a mensagem que nos tirou Fomos reunidos pelo ar e com a mensagem que nos tirou Fomos reunidos pelo ar e com a mensagem que nos tirou É uma realidade banal, banal Tanto como a guia do céu Abraça, vamos voar, vamos voar Tanto como a guia do céu Onde a palavra de Deus É uma realidade banal, banal Tanto como a guia do céu Abraça, vamos voar Onde só a guia do céu Não fomos chamados para ser terrestre Nem para rastejar Não viver em altos e barras Mas vivificados e exaltados No topo da montanha Pousando na feira da rocha A juntados onde está o corpo Vivendo num lugar Closindo por Deus Vamos, vamos Vamos, vamos Onde a palavra de Deus É uma realidade banal, banal Tanto como a guia do céu Abraça, vamos voar Abraça, vamos voar Vamos voar Vamos voar Onde a palavra de Deus É uma realidade banal, banal Abraça, vamos voar Abraça, vamos voar Vamos voar Vamos voar Amor Abraça, vamos voar Onde só a guia do céu Abre as asas, vamos, voar Porque só queres voar Aleluia! 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 Que culto! Que culto! Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Vimos que a missão de resgate Ali na Hagueb Shop foi executada Fizemos o encontro, o irmão André veio O fruto daquele encontro Uma alma vale mais que o mundo inteiro Valeu cada centavo colocado lá Aleluia! Agora está aqui voando com as águias Deus tirar a vitória, irmão Deus tirar a vitória Firme na rocha! Aleluia! Nós vamos orar agora Um pedido aqui Do irmão Arlindo Lá O ancião ali da igreja de Descalvato Ele mora em São Carlos Ele é O verdadeiro braço direito ali Na cidade de Descalvato Né? E um grande ajudador Ele diz Pastor Marcelo, estamos em conexão Tem quatro pessoas aqui Estão tudo voando aí na sala, irmão? Aê! Coisa boa! Peço oração da igreja para a Alzenir Que está internada com gripe H1N1 Nós vamos orar por ela Vamos orar também pelo irmão O irmão Wesley Que caiu de bicicleta Ê Wesley! Andando de bicicleta É assim mesmo Outro vez já caiu muito E machucou o rosto, né? Vamos orar Vamos orar por esses pedidos de oração Tem mais alguma coisa aí? Tem mais algum aviso? Senhor Deus Nós agradecemos ao Senhor Pela tremenda vitória No amor divino Mais uma alma Perde O seu nome Sobre ele É o nome que a família E no céu, na terra Toma o nome É o nome que Abaço do céu Não há dado outro nome Pelo qual devamos ser salvos É o nome que a família Toma E sereis perseguidos Por causa do meu nome Deus Estamos muito felizes Por essa decisão Já fizemos uma oração Muito ungida a favor dele Oramos agora a favor De Ezrealzenir Que está internada com Gripe H1N1 Cura, meu Deus Através desses sete trovões Através dessa Dessa unção Que caiu aqui nessa nuvem Meu Deus Que o céu Que céu Está aqui Meu Deus Que isso vá Entre pela internet E cavalgue Dos lares E abençoe os lares E vá até esse hospital E eu imponho as mãos Sobre o Zenir Nessa hora Senhor Caminhamos Saímos daqui E vamos até lá Ó Deus E colocamos nossa mão Senhor E expulsamos Essa enfermidade Em nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Também Senhor Pedimos Os seus cuidados Para o irmão Wesley Um garoto Tão de Deus Tão novo Dedicado às coisas Do Senhor Bem ensinado Pelos seus pais Caiu de bicicleta Machucou o rosto Cura ele Senhor Dá uma boa restauração E nós também Colocamos todos os pais Meu Deus Todas as mães Diante de Ti Esses pais lutadores Hoje o mundo Comemora o dia dos pais Mas dia dos pais É todos os dias Que deve ser honrado Lembrado E Senhor E nós lembramos De todos os pais De todas as mães Aqui representadas Senhor Queríamos dar Fazer um trabalho Melhor com eles Mas quem sabe Ano que vem Poderemos fazer Deus abençoe Que o Senhor Dê saúde Para eles Poderem lutar Batalhar Ganhar o pão nosso De cada dia Que eles levam Para suas famílias Abençoe Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Abençoe essa igreja De Goianás Abençoe a igreja Continue abençoando A igreja de Escalvado Tem batismo aí Sábado que vem E abençoe a igreja de São Roque Com batismo também No sábado que vem E Deus E marcaremos agora O batismo do irmão André Ó Deus E que o Senhor nos dê força Que o Senhor nos dê Discernimento de espírito Para vermos que nós estamos Ganhando essa batalha E o que estamos ganhando Permaneceremos unidos Permaneceremos nessa família Respeitando uns aos outros E unidos no amor divino E caminhando para a frente Nada mais importa Somente a palavra de Deus E vamos resgatar muito mais almas Que o diabo que se cuide Nós estamos de pé Nós vamos resgatar Muito mais almas Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós atravessaremos os mares Atravessaremos o que for preciso Para tirar uma alma da boca do urso Muitas almas ainda no mundo Virão e serão batizadas Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Abençoe ao outro E a Deus te abençoe Terça-feira Culto de oração Aos que estão na internet Deus abençoe A todos A todos A todos Legenda Adriana Zanotto